Música Olha lá Ué, mas que... Ué, mas... Tô indo agora pra casa dos caçadores de Lendelite, mas tá com a... Ué, 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 tá com a Lamborghini do Caio, ai meu Deus do céu Tá, tá com a Lamborghini do Caio Do nada Vai, 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 vai Estou indo agora para a casa dos caçadores de Lendelite Porque hoje, galera, é o grande dia da batalha de quarto, mano De quarto Hoje eu vou ver como o morador decorou melhor o seu quarto Qual quarto tá mais bonito, tá mais legal E hoje, filho, eu já tô bonito, eu já tô de Lamborghini Aventador, moleque Olha lá Chama Olha lá, o Caio Hoje eu vou botar respeito aqui nesse... Nesse condomínio aqui, meu parceiro Quem é? Hoje vai escolher os quadros? Não, hoje, tipo assim, é uma batalha de quarto, entendeu? Tipo assim, eles estão morando lá E eu falei, ó, vocês têm 15 dias para arrumar o quarto de vocês Hoje eu vou voltar, olha quem arruma o melhor Entendi, entendeu? Foda Porque geralmente as pessoas pegam o quarto, não arrumam, deixam de qualquer jeito É Ó, chegamos Cara, mano, é muito milionário esses dois aí, né, mano? Porque, mano, olha isso Não pei no game Obrigado pro donante do meu vida Tamo junto Obrigado de coração, meu amor Boa noite Não comprei nada, mano Não comprei nada E, molecada, não esquece de deixar o like aí, não, viu? 1.800 pessoas, só 1.200 likes Deixa o like aí, de coração Vamos, molecada Fortalece aí Salve, Fael Mano, não tenta nem... Não tenta Não tenta acertar É outro patamar, mano Traduz, tá em bilionário em dobro, cara Que papo nada a ver desses dois aqui, mano É muito dinheiro Nunca vi aqui também, né, cara Nunca vi, mano Acho que não passei não, hein Eu passo É, tipo, o Bruno abre Pode deixar que o Bruno abre Para de... Mano, para de... Para de pegar e tentar bloquear essa placa, mano Todo mundo já sabe Só tem uma placa dessa no Brasil É sério que vocês querem pegar e tentar não... Tentar esconder essa placa? Só tem uma Lamborghini 10 no Brasil, gente Não vai conseguir nunca esconder, mano Que isso Olha lá Nossa Muito louca E é engraçado, né Porque o Renato tem uma Ferrari Ele está dirigindo agora uma Lamborghini E... Eu conheço... Eu conheço essa história Eu já sei a merda que vai dar isso aí no final Você também já sabe Hoje Quero ver Qual o melhor quarto, meu parceiro Quero ver Já chegou hoje? Chegou o Boto? Chegou a Dani? Falta a Dani, mano É, vamos esperar Falta a Dani, né A Dani e o Guerreiro Então Chegamos aqui na casa do Elite Deixa o like aí, molecada Deixa o like Se não, papai do céu Deus não vai te abençoar hoje Se você acredita no diabo Você só olha Se você acredita em Deus Deixa o like E nós vamos te surpreender, né, Brunão? Sim Se Deus quiser Retalhe Hoje também eu já vou escolher o líder, viu Já vai escolher o líder hoje? O líder hoje Mano, então aproveitar Esperar a Dani chegar aí Já está chegando Vai mostrar a Lamborghini, olha lá Vim hoje com a Lamborghini do Caio aqui Ô Caio Se sinta em casa Aqui se chama Caçador de Lenda Elite É uma casa só para os Caçadores de Lenda Nossa Camiseta da Abafim Bape Puta que parola Então que você não pegou a minha lá Pra quem não sabe essa camiseta aqui do Caio Simplesmente Abafim Bape É, tipo assim É meio barata Tá ligado? 700 Nossa, essas daqui estão baratas mesmo Mas é isso aqui, ó Mil É caro, é caro Isso, é isso aí É, mano É bem perto, é Mas se juntar o que esses dois tem no banco Eu acho que é o que eu não vou fazer na vida, mano É mais ou menos isso Tô, piscininha A gente tá arrumando aos poucos ainda, tá ligado? A gente colocou aquelas gramas ali Era o que ali? Era barro? Mano, virou barro Aí eu comprei grama Agora eu tenho que esperar crescer Mano, é grande o terreno, mano Gostei Aos poucos tá vindo, mano E é isso Já já vou esperar Eu tenho medo do Caio Porque do nada ele fala assim Mano, é grande o terreno Eu gostei Quanto você quer? O pessoal chegar E bora fazer a batalha de quarto Ó, estamos aqui com os elites Hoje não descobriu os líderes Mas o líder não conta por causa do quarto, tá? Tá bom Vai ter o ganhador do quarto, sim Mas também é um bom Live gravada, coronga Neste exato momento Às 6h53 Eu falo pra você que a live não é gravada É um quesito Eu vou participar? Thiago Vou começar a fazer igual o Faustão aqui agora E o Renato também, Thiago Tem três quartos aqui Tem três quartos que eu pedi Assim que ele morasse aqui Eu falei, mano Ah, o quarto você quer um quarto? Não Não, não sei se não Não sei se não Eu queria antecipar Eles estão morando aqui Eu falei, mano Eu quero que vocês deixem os seus quartos arrumados E eu vou fazer uma batalha de quarto Com a parte mais bonita Então vamos começar? Bora Vamos começar pelo do... Do Bruno Do Bruno Não, meu Então calma Deixa eu preparar o meu quarto Vixe, mano Mas como é que funciona esse quarto aí do Elite, mano? Os caras tem um quarto, mas não vive aí Eles vêm, mano Mas pra que tem um quarto? Eu não tô entendendo Tá ligado? Eles nem ficam aí Começou bem Começou bem Ó, mano, tá fora, velho Tá com o chão Já vai perder o ponto Já vai perder o ponto Começou bem, Dani Denilson Marcondes deu dinheiro Denilson, obrigado pelo Donate, minha vida Uma beijoca pra você Tamo junto Não, o da Dani é o melhor Vamos lá Pra mim já ganhou Pra mim já ganhou Ah, Renan Você cale a boca Vai Não começa não Não começa não, guerreiro Mano, você já conseguiu conquistar ela Fechou Já era Tá vencedora Tá Não, roda Renato, roda Pintou os bagulho Tá com grano roxo ali No pneu Arsoft Tem a marca da árvore Tá bom Então, por que que foi combinado? Não gostei da cor também Podia ter plotado de preto, né? Plotado de preto É, não podia Enfim, dar desculpa É, eu também acho que é assim Mas acho que as Arsoft Olha lá, olha lá Ele tentando defender a guerreira Não, olha isso Ele tentando defender a guerreira Ele não consegue sossegar Quando tão passando a perna da guerreira Não consegue, olha lá Enfim, dar desculpa É, eu também acho que é assim Mas acho que as Arsoft Influenceram os vídeos A parte do bota também Aqui, ó Tem uma pá ali e tal De dez 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 Se a Dani ganhou seis Os outros vai ganhar dois Um Tipo assim É que igual o Renato falou É quarto do Caçador de Lendas Não é o quarto da Barbie Gale Não Nada a ver Nada a ver Pra mim de dez Dez é onze Deixa eu falar Eu posso me defender Esses caras aqui Tu conseguiu parceria Eu gastei mais de dois mil reais Nesse quarto Por que você é rica Por que eu não consigo Caramba Ninguém me ajudou com nada Ninguém tem paciência comigo Então assim Eu queria uma LED Não consegui Os trosses Uma cama Ninguém colocou joguinho de cama Mano Eu cobrei uma cabeceira Eu mesmo colei Nossa Cama boa Dani A graça A graça A graça do menino A galera gosta Ai que namorado puxa saco do caralho Meu Deus do céu Mano Que namorado puxa saco Mano Vocês O que você acha Eu vou te falar Quanto que eu vou te dar Eu quero Aqui ó Dá licença Olha naquele espelho Olha pra você Quanto você acha que merecia esse quarto Dez Não Não Dez também não Vai Um sete tá bom Sincera com você Olha pra você Sincera com você Sete Aí ó Tá vendo caralho Porra é nóis Eu mesmo falei Sete Sete tá bom Deixa o like Senão o papai do céu Não vai te abençoar hoje Se você acredita no capeta Você só olha É sete Faltou armas Faltou umas armas Ó A Dani O quarto dela tá muito bonito Muito bonito Ela pintou Pintura nova Tá bonito Né Mas Quem vota é isso Não vou variar as armas Um ponto Foi combinado A gente vai fazer uma sala Só mais forte Tá enfim Deixa eu ver do Bruno Posso dar minha nota Um parcial Ah é Parcial Mariana Victoria Assis deu dinheiros BRLR Dólar 5 Salve Mariana A palavra do dia é Pernas Vamos pra minha casa Espalhar a palavra Vamos Mariana Vamos 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 Ai meu Deus Não é possível Diego 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 Obrigado Obrigado Todo donente Minha vida Tamo junto Oi 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 Aruã Tô triste Sabe Antes eu vi A sua livre Agora não posso Pequer Comecei a trabalhar Eu estou chorando Aqui Mano Te amo Vê se está guardado No meu coração É isso, tem que trabalhar mesmo, Guerreiro. Qualquer coisa, você vê o canal de cortes, depois tá tudo nosso. Obrigado, todo o menino. Caralho! Ô, cara, eu tô procurando aquela roda ali. É, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, tá aí. Eu procurando aquela roda, tá uma jogada, pode ficar. Mano, não é possível que o Pio Bruno vai... O quarto do Bruno vai ser melhor que o da Dani, não é possível isso. Nossa, que isso? Mano, isso aqui é um esboço, meu, do bote da Dani. Lembrou do grupo. O verdadeiro líder. Ó, o Joga, o Márcio e o Bruno. Isso aqui não é meu. Mas essa é a porta, hein? O mano que fez isso comigo, mano. Não, olha lá, olha lá, você vai... Meu Deus do céu, olha isso. O Renan vai agora achar todos os defeitos desse quarto pra tentar ajudar a Dani. Olha isso, olha isso agora, vai vendo. Não, eu achei essa porta agora estilera, mano. Foi street, né? Minha Nossa Senhora da Paz. Mas não... Não, você tá de brincadeira comigo. Não, é sério, você tá de brincadeira. Street, mano. Você partiu. Mano, parece aquela porta que não é quebrou lá daquela... Macumba que não é quebrou lá daquela... Buster! Abraço de Portugal, mãos juntas. Abraço pra Portugal, tamo junto, meus parceiros. Tamo junto, vocês são foda. Deixou o bagulho ali, o Elite ali, ó. Ó, netas ainda, ó. Ó, é, ó. Ó, nossa. Tá com as suas tuas. Cara, eu relembrei seu jogo também, que eu gostava pra caramba de jogar lá. Nossa. Ah, mano. O computador é lindo do clube, a tomada pra ligar, velho. Juntar o C, o C, o Marco, o Matinhas e o J, acontar do Renato com as costas dele. Cara, computadorzinho, tá? Ah, não, viado, não. Isso aí não dá. Isso aí não dá, mano. Nove, nove, nove. Nove, nove, nove. Tá onde isso, nove, dois, nove? Sete e meio, sete e meio. Sabe, eu tenho uma coisa a falar. Vocês é tudo homem. Se fosse uma mulher julgando meu quarto, eu ia ganhar 10. Pode chamar a Caldete. Ah, não foi 10 por causa do guarda-roupa. Mas eu me queria trocar. Não foi 10 por causa da porta. Que mané guarda-roupa. Que mané guarda-roupa, pai. Tá a cor aqui, ó. Eu ia, mas pro lado também tinha horário. Tá, mas ia ser um 10 se eu fosse ganhar um 10. De verdade. Depois eu vou te falar. Ah, agora eu vou fazer. Eu sou a vaca-renda agora. Tô pagando Colômbia ainda. Ó, vem por aqui, não tem corte, velho. É, vem por aqui, vem por aqui. Bastante lixo, né? É, não limpou. Não limpou com o seu inseto. O cara do Botel é o mais bonito. Nossa! Botel! Uou! Uou! O que é isso? Parece uma soma isso aqui. Caralho! Nossa, foi meu irmãozinho. Uou! Não, né? Uou! Nossa, que me abre! Não, mano. Isso aqui, cara, não é possível. Não. Olha o que tá acontecendo, minha nossa senhora. E olha como eu ia ter. Olha o que tá acontecendo, senhorizinho. Que longança que você tá fazendo, garotão. Que espécie... Isso é sorvete, é pra você pôr na boca, meu filho. Não, não, não. Tava uma imagem bonita aqui. Que gracinha, o garoto. Mano, isso... Olha o que está se desenhando. Não, o Botel contra o Bruno na disputa de quarto. Eu não tô acreditando nisso. Ah, só que eu gosto. Mano, lealdade acima de tudo. Me tosse aquela frase, minha amiga, ele me tosse. Não, o Botel tá muito bravo, né? Olha, pro Botel já... Olha lá que cara do... Bravo, né? Eu vou dar nove e meio. Como usa? Ah, tipo, esse aqui ia dar uns 25. Não, é até 10. Olha, deixa eu ver essa hora. Olha, rambão, rambão. Ué, tá um quarto caçador de fenda. Tá um cara que pensa no banco, assim, ó. Olha isso, olha isso. É disso que eu dou o valor, mano? Eu não tô aqui porque eu tirei essa foto, então. É, mas você tá lá atrás dela, né? Tá atrás dela. Pô, ficou legal e boa. Você já parou muito, mano. Você já parou muito, mano. Você já parou muito, mano. Você já parou muito, cara. Ficou zica, velho. É, eu não parou muito, não. Deixa eu ver se a cama tá boa. Não aguento o bom disso aqui, homem. Aguento assim. Mano, ele colocou tipo... Caralho, foi legal, mano. O que que QVC colocou no seu Insta, não dá para clica. Vou ver, vou ver isso aí lá. No chão, Dani. Olha, igual eu falei, ele conseguiu parceria para todos. Olha, eu acho que se você gastasse uns 8 mil no quarto, tinha... Que tal? Que isso? Por causa do topo. Quanto você gastou nesse quarto? Trinta e dois. Para que diz. Ele não gosta de R$ 500,00. Mas o valor é de 32. Ah. Mas o meu trabalho, divulgação é tratável. Exatamente. É, ele falou. Ele foi atrás dos recursos. Não, infelizmente, nove e meia aqui. Eu já não vou dar dez porque voltou a envelopar também o guarda-roupa. Que é isso? Eu vou cortar o Boto, que foi o melhor. Eu vou cortar dez. Quarto de dez, né? Meu Deus do céu. O Boto tá ganhando. Ah, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Vocês estão entendendo o que que tá... Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Se essa casa fosse realmente prestar, a Dani ia ser líder. Com o Bruno sendo líder, isso aí vai virar uma zona. Vai ter mulher todo dia na casa. O Boto ganhar? Meu guerreiro! Fael RCS deu dinheiros BRL... Mano! Salve, Fael! Ele não quer dizer que tá dando preferencia pra Dani no final. Ele vai dar o líder pra ela. Mano, de verdade. Eu tô com medo do que vai acontecer agora nesse caçador. Porque o que que é isso? 10, 10, 10. Galera, 10, 10. Hoje, o Boto vem aqui. Você é o ganhador do parto. Aê! Em segundo lugar, o Bruno. Em terceiro, infelizmente, minha irmã. Mas imagina se esse quarto que era da minha irmã... Ia ficar... É que esse quarto era da Dani, né? Aí a Dani trocou. Na verdade, a Dani trocou porque aquele era pequeno. Ela achou que era mais fácil de arrumar. Pra mim, depois. Ah, é! Então o quarto que eu te dei é bosta. Obrigado. Não, mas nem aquelas... É grande os quartos aqui, né, mano? É muito maior que o do nosso casa. Só que não tem banheiro. É, não tem banheiro só. É, muito grande aí. Ué, só tem esses três anos aí que acabou os quartos. Não, tá vindo... É, tem a gente por enquanto. Vai entrar mais gente. Tem que esse quarto que ninguém abre as portas. Eu vou, mano, no próximo vídeo... Ah, tem um quarto aí que tem um negócio secreto que eu sei entender. No próximo vídeo, eu vou mostrar o quarto do líder pra vocês. É isso que eu quero ver. Mas aí, qual que é a parada? Porque o pessoal foi, decorou todo o quarto, aí vai ter que levar pro outro quarto? Tá bom? No próximo vídeo... Ah, alguém vai ganhar isso, pai? Então, voto, você ganhou. Obrigado. Certo? E isso ajuda muito você conseguir ganhar o líder. Porque hoje, eu e o grupo já fizemos uma votação, e a gente já sabe quem é o líder. Vai falar hoje. Ué, então não adiantou pra porra nenhuma? Ué. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. O que eu acabei de entender é o seguinte. Ó, você tá de parabéns. Ó, trato feito. Você ganhou o quarto, mas a gente já votou, eu já sei quem que é o líder. Ué. Aí, no caso, a Dani tá certinha. Que isso? Aí, eu não tô entendendo nada. Caraca, né? Já vou falar um bagulho. O novo líder, recentemente, encontrou um amor. Só isso. É só isso. Ué, pode ser um amor de tudo. Pode ser um amor pelo trabalho. Richard underscore GBR deu dinheiros BRLR dólar 2. Salve, Richard. Salve, Aruan. Eu sou do grupo dos Monoball também. Ixi, se fudeu também. Tamo junto. Cara, quanto mais eu tento entender o Renato, eu de verdade não entendo porra nenhuma. Você vai tocar, não, mano? Não, não. Enfim, galera. Então, aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostei muito dos quartos. Tá de parabéns. Ah, lembrou com um beijo. Tamo junto. E parabéns, Boto. Você ganhou. E vai te dar muito pra você conseguir sua liderança. E parabéns, Boto. Você perdeu. Basicamente é isso. Não entendi foi nada. Eu juro. Eu não entendi é nada.